Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer a tag 50 fatos sobre mim, então bora lá! Eu fiz o ensino médio na ETI Júlio de Mesquita, fiz o ensino técnico em informática na Lauro Gomes, eu sou eletricista formada pelo Senai, fiz 3 anos de espanhol, faço inglês, faço faculdade de engenharia civil, eu não sei colar nas provas, eu vou assim, na faculdade eu tento colar, gente, eu já desisti porque eu não consigo, isso desde a época do colégio, eu vou colar, eu faço uma colinha, eu vou perguntar pra alguém, eu começo a tremer, 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 começa a suar assim, eu acho que, sabe, quando todo mundo tá olhando pra você e você olha pra trás e no fundo de teoria o professor tá lá, tá, 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 com uma faca, eu penso isso, eu sou muito maluca, eu não consigo definitivamente, já desisti de tentar porque não tenho nem como praticar, desisti porque não dá. Eu já trabalhei na Petrobras, aqui na unidade do Grande ABC São Paulo, eu já trabalhei em loja de roupas na minha adolescência, aqueles biquinhos de final de ano, sabe, de dezembro? Eu tenho uma loja de artigos eróticos e sapatilhas, eu faço bordado desde uns 10 anos de idade, hoje eu não faço muito devido a falta de tempo, mas eu gosto, eu acho um hobby bem bacana. Também faço tricô e definitivamente não sei fazer crochê. Crochê é muito difícil, pra mim é um grande mistério, não consegui aprender na infância, se alguém souber e quiser me ensinar, ó, só me falar que eu vou adorar aprender, porque pra mim é um mistério. Eu fiz curso de desenho de moda e desenho artístico, não sou muito talentosa ainda com lápis, lapiseira e afins, quem quiser aí mandar uns desenhos, umas coisas, sei que tem gente talentosa, pode mandar. Eu aprendi a nadar com 18 anos, né, porque eu tinha vergonha de não saber nadar, né, entrava em piscina e tudo, mas não sabia nadar. Então, piscina que não dava pé eu evitava, porque senão ficava pendurada na borda. Então, eu decidi aprender a nadar, fui pra escola, aprendi o beabá mesmo, eu lá nadando com as criancinhas, era muito engraçado. Tinha até uma menininha que cantava umas musiquinhas infantis pra mim, eu achava tão fofo. Eu já fiz aula de dança do ventre, usei aparelho por dois anos, foi assim um período da minha vida um pouco conturbado, porque eu não deixei de comer nada por conta do aparelho, por isso quando alguém me fala ''Ai, os aparelhos, eu passei fome'', eu fico muito nervosa, porque eu usei por dois anos, se não foi até um pouquinho mais, e eu nunca passei fome, sabe, eu sempre comi tudo que eu tive vontade, coisa dura, só não comia maçã do amor porque eu não gosto. Mas o resto eu comia tudo, gente, se me desse um tijolo e eu quisesse mastigar o tijolo eu mastigava, e nunca quebrei nenhum bráquete, então talvez fosse sorte, não é mesmo? Já tirei quatro dentes do siso e um pré-molar, o pré-molar eu tirei não porque estava podre, mas porque eu tinha um dente que ele era em cima de outro, e eu não podia tirar nenhum desses dois dentes, né, então eu tive que tirar o pré-molar, que é um dente inútil, que não serve pra praticamente nada, e ele deu espaço pro outro, coisa de dois dias o dente já estava no lugar. Ó, eu fiquei tanto tempo com o aparelho, né. E os quatro sisos é porque realmente adulto não usa o siso pra nada, só pra ter cara e dar prejuízo. Aí como eu usava o aparelho e me indicaram tirar, né. Quando eu fui tirar, eu tirei, né, fiz várias cirurgias, quando eu fui tirar o siso de baixo, do lado direito, ele estava deitado, a raiz dele estava deitada, e eu tive muito problema durante a cirurgia, e eu engoli um dente. Sim, esse é um outro fato sobre mim. Eu engoli um dente por quê? Porque o dentista me falou alguma coisa, quando eu fui falar, hã, com a boca aberta, eu tenho ideia, com a boca aberta, aí eu engoli o dente e ele na hora começou a rir, ele falou que não ia ter nenhum problema, realmente não teve, e eu engoli um dente. Outro fato sobre, inclusive, os dentes, é que eu tive parestesia por seis meses do lado direito da boca aqui. O que é uma parestesia? Parestesia é uma dormência no lábio, o lábio fica dormente como se ele estivesse saindo da anestesia, só que como foi muscular, né, por conta do dente que estava deitado, mexeu, machucou muito a musculatura, eu fiquei seis meses com a boca dormente, eu não quis fazer tratamento médico, então eu fiquei com essa parestesia mesmo, mas passou, eu tô pronta pra outra. Eu já desmaiei duas vezes, foi uma dentro do hospital e uma na porta de uma loja, bem humilhante porque eu fiquei bem suja de graxa, foi bem triste. Eu fiz xixi na roupa uma vez no prézinho, o xixi foi parar assim lá na frente da sala, eu fiquei muito constrangida, mas foi a única vez, juro, nem xixi na cama eu não fazia. Gente, eu odeio transpirar, pra mim transpiração não é coisinha de Deus, sabe, você sai assim, ai, que horror, suei, odeio, até ir pra academia era ruim porque eu transpirava, né, normal, depois de um tempo eu até me acostumei com essa transpiração, gente, eu odeio. E pior que transpiração quente é transpiração fria, misericórdia. Outra coisa também, eu odeio lingerie apertada, roupa em geral, sabe, assim, até a meia, se ela tiver aquele punho apertado, me dá uma angústia, esse negócio é ruim, não gosto. Evito, tiro, vou de chinelo, se for preciso vou descalça, mas não gosto. Nossa, eu tenho que dar uma presente, deu um bem maior do que eu uso, porque apertado eu não uso, não tem jeito, eu fico me sentindo um colchão amarrado, não gosto. Eu não repito blusa, por que eu não repito blusa? Por conta da transpiração, porque eu não aguento saber que eu já usei aquela roupa, sabe, não por luz, porque eu uso a mesma roupa cem vezes, todo lugar que eu vou, vou com a mesma roupa, só depois de lavar, pelo amor de Deus. Eu estudo melhor com a TV ligada. A televisão pra mim é uma grande companheira, desde que eu era muito pequena, até pra mamar minha mamadeira eu gostava de assistir televisão. Eu ouço rádio só no ônibus. Se eu estiver indo pra faculdade eu ouço rádio, se eu estiver indo a alguma consulta médica, agora dentro de casa eu não ouço de jeito nenhum, não adianta, porque a minha culpa é a televisão, não é o rádio, eu gosto de imagem. Eu fui no Spirit of London de 2012, só porque eu fui lá e daria, quem não sabe quem é ele, procure no Google, por favor. Ele é um cantor maravilhoso, gosto muito, só que ele não veio. E tinha uma música dele que eu gostava muito, e que tocava muito na rádio na época. Eu passei um mês, gente, ouvindo essa música, eu chorava, eu tinha uma criança, era rios de lágrimas, porque eu fiquei muito magoada, porque eu paguei caro, fui eu e meu namorado, e eu fiquei muito triste, porque ele não veio, sabe? Eu achei um descaso total absurdo. Eu amo eletrônica, hip hop e black pop. São assim os meus ritmos prediletos. Tem alguns outros aí pelo meio, só que esses são os principais que eu mais gosto, que sempre tem no meu celular, no meu computador. Eu sou louca pelo capital inicial. Na verdade, eu fui muito mais na adolescência, eu gostava muito deles mesmo. Hoje, um outro fato sobre mim, é que eu gosto muito ainda da Bandaira, do Eminem e da Shakira. Eu gosto muito dos três. A Bandaira eu já tive a oportunidade de ir em shows, dos outros não. Porque eu não sou muito de show, de artista, porque, sabe? A minha política não é dar dinheiro pros outros assim. Não sei, não gosto, não sinto a vontade. Pagar pra ficar no meio da movuqueira e o cantor virar pra você. Quero ver vocês! Não gosto, sabe? Então, uma política minha. O que eu não gosto é de pagode. Antes, eu até aguentava ir em umas baladinhas, em umas coisas, pra acompanhar amigos e tudo. Hoje, a gente não consegue nem escutar. Ai, que nervoso. Quando eu vou num lugar, tem uma roda de samba, pagode. Ai, que nervoso. Vontade de catar minha bolsa e ir embora. Ou deixar a bolsa lá e pegar depois, só pra poder sair a francesa. Ai, meu Deus. Momento melhor aí ao banheiro, porque você não escuta. E eu amo desenho animado. Eu sou assim, sabe? Apaixonada por desenho animado. Gente, eu sou apaixonada. Vocês não fazem ideia. Eu gosto muito de séries, só que eu tenho preguiça de acompanhar. Então, eu espero assim. Vamos assistir uma série e vamos. Beleza. Eu vou no meu namorado e a gente assiste. Porque em casa, sabe? Eu tenho preguiça de acompanhar, sabe? Primeira temporada, segunda temporada. Não consigo. Eu enjoo e paro de assistir. Eu sou apaixonada por empadinha de frango e palmito. Gente, eu acho que é uma coisa, assim, que devia ter na rua, sabe? Você passou a bolha e uma empadinha, você pegar e comer. No entanto, rodeio feijoada e bacalhau. Olha que sortuda, porque são dois pratos, quase todo brasileiro gosta. E são caros. Bacalhau é caríssimo. E eu não gosto. Prefiro uma sardinha em lata. Sou econômica, até nos gostosos. Eu sou louca por doce, gente. Se não tiver um doce pronto, ou é fácil brigadeiro, ou eu como leite condensado puro. Se fizer, eu como até com bolacha de maisena, o leite condensado. Eles adoram. Eles adoram doce. Eu vendia pão de mel na faculdade pra fazer um tutu a mais. Eu já panfletei uma vez. Ai, senhor. Uma amiga minha trabalha pra um dentista. E eu acabei, né? Ela falou, tinha um biquinho lá de panfletar e tal. Eu falei, ai, que maravilha, eu ganhei um dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, quem nunca fez, não faça. Ou faça no frio, porque no calor é... Assim, eu ia trabalhar, trabalhava perto de casa, e ia panfletando assim nas casas. Demorou muito pra acabar. E foi na época da Copa do Mundo, era muito engraçado. E um dia eu tava passando na rua, entregando, voltando do trabalho. E um rapaz me chamou pra entrar na casa com a galera lá pra assistir o jogo e beber uma cerveja. Olha só. Mas eu não bebo cerveja. Nem conhecia o pessoal. Mas parecia uma gente boa. Eu caí na rua uma vez. Ai, que mico. Eu caí na frente do shopping. Fui voando, parecia uma câmera lenta. Um negócio absurdo. Super anti-gravidade. Foi, assim, magnífico. Eu faço drenagem duas vezes por semana. Já fiz depilação a laser. Me arrependi profundamente. Porque esse pelo claro, vocês conhecem, não serve. Só que a clínica não foi honesta comigo. E não falou a verdade. Então eu só joguei o meu dinheirinho fora. Comprei dois pacotes ainda. Triste. Eu tenho a sinusite e rinite. E isso, tipo, desde que eu nasci, eu quase que não sobrevivi, porque médico nenhum descobria que eu tinha danada da sinusite, gente. E hoje eu tô aqui. Essa fortaleza. Essa pokebola. Graças a Deus. Porque a medicina quase que não me salva. Quando eu gosto de uma música, e isso vai lá naquele princípio de ouvir música no ônibus, eu fico que nem uma louca, sabe? Ah, meu Deus, vai tocar. Quando vai mudar de música no rádio, eu fico esperando. Eu posso amar a música que eu fico esperando tocar no rádio. Se eu baixar e pôr o celular, não escuto, pega uma raiva da música que nunca mais consigo não escutar. Não sei o que acontece com o meu psicológico. Contar dinheiro me acalma. Parece que contar dinheiro é terapêutico. Quando eu digo que eu tenho uma relação muito boa com o dinheiro, as pessoas me julgam, falam que eu sou mercenária, que não sei o quê, que não sei o quê, que eu sou capitalista. Mas eu sou, é o jeito, não tem outro jeito. Sou eu, eu sou assim, entendeu? Eu gosto de dinheiro, o dinheiro gosta de mim. Eu conto dinheiro, eu fico numa calma, assim, sabe? Posso estar nervosa o que for. Posso contar a moeda, porque eu fico numa calma. Aí depois eu lavo a mão, porque eu tenho nojo. Se eu ficar muito nervosa, eu costumo tacar as coisas longe. Antes eu tacava mais, eu tacava na parede, eu tacava no chão. Hoje eu só me empurro assim pro lado, sabe? E passa mais. Antes eu tocava na parede, sabe? Esses dias mesmo, quebrei um mouse. Mas foi por um caso excepcional, porque ele parou de funcionar, não me serve pra nada. Joguei na parede, quebrei mil pedaços. E depois joguei no lixo. A minha lágrima parece uma cachoeira. E realmente parece, eu não posso negar. Porque eu choro, molha tudo, gente, com uma pausa aqui, uma pausa aqui. Porque eu choro muito. Uma lágrima minha, acho que equivale a uma 100 de uma pessoa normal. É muito, muito, muito molhada. É muita água que escorre dos meus olhos. Não sei de onde vem tanto. Eu já tive insolação uma vez. Tipo, forte, minha porreta foi uma vez só. Tive várias vezes, porque branca desse jeito é fácil, né? Ter uma insolação até na sombra. E foi uma vez. A minha orelha é cozida, por conta disso. Porque a insolação foi tão forte que a minha orelha ficou cozida. As duas. Só que essa aqui é mais. Ela dói. Eu não posso torcer, sabe? Todo mundo pode mexer na orelha. Eu não posso, porque a minha orelha dói. E o último fato sobre mim é que eu posso dormir três dias seguidos. Eu entro num ônibus ou num carro, eu viro e... E, né? Melhor eu parando por aqui, porque vai que eu durmo aqui sentada. Já falei muito. Então, ó. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora, mas eu queria falar um pouco mais sobre mim, não é mesmo? Então, ó. Tchau.